Eu recebi agora um recado que é o seguinte, Ivan Valente, ele ainda está naquele partido que o Adélio deixou, o Adélio saiu. O Jean, o Freixo. Exatamente, está aqui, Ivan Valente, só no nome, né? Patético, Augusto Nunes passando pano sobre a coletiva miliciana de ontem e a Covaxin. O bolsominion da Jovem Pan diz que é evidente que o Nix só disse a verdade e tomou como prova a aparência. Mencionou a tonalidade de pele para testar e dar fé. Felipe Martins deve ter gostado. Ele acha que eu fiz um comentário racista, essa besta quadrada. Deixa eu explicar para ele. Eu estava me referindo, Ivan Valente, né? No sobrenome. Eu estava me referindo ao fato de que a tele é o rosto fala na televisão. E se você ficar vermelho, por exemplo, essa é a tonalidade da pele a que eu me referia. Você está evidentemente em situação de desconforto e provavelmente mentindo. Mas não se preocupe, porque gente como você não fica ruborizado. Então pode continuar mentindo e sendo sabujo de ladrão, porque você não vai ser denunciado pelo rosto nem pelo STF. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa.